oi meu filho, vamos dar uma limpadinha aqui, vamos zelar, vamos zelar que o leguminho está bonito rapaz, o feijão aqui está bom mesmo, viu aqui nós vamos beber o feijãozinho verde é, daqui um dia tem um bocado, viu e a terra aqui é boa de limpar meu filho muito cuidado para não cortar os pés eita meu filho, eita meu filho, se esconda, se esconda que aquele bebo já vem ali de novo está bom pego bença véi Deus abençoe meu filho eu vim chamar o Fabinho para tomar uma não, o Fabinho não está aqui hoje não onde ele está ali bora Fabinho tomar uma bora rapaz, tentei me esconder, mas ele me achou vou ter que tomar uma mais dele vamos jogar para cá que eu não quero enxada não eita meu Deus, mas também eu não tive sorte com meus filhos não não vou trabalhar sozinho sozinho Deus abençoe abençoe então tchau tchau Tchau.